Ele me bateu assim, ó. Eu tenho medo dele. Você não? Aí eu choro, choro, mas não adianta nada. Ele chegou. Para muitas crianças, o inimigo não é imaginário. O governo de Mato Grosso precisa de você no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Denuncie. Diz que cê. Governo de Mato Grosso. Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Olá, você sabia que a partir desse ano não pode mais ficar pagando o mínimo da dívida do cartão de crédito todos os meses? Bom, nós vamos conversar sobre a alteração das regras para esse rotativo do cartão de crédito com Marco Túlio Forti Garcia, que é o gerente regional de desenvolvimento do Cicredo Sudoeste, Mato Grosso e Pará. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já falar um pouco sobre quando surgiu essa mudança, porque muita gente, inclusive, não sabe, né? Exatamente. Essa mudança passou a ocorrer agora, a partir do dia 3 de abril, que é a resolução, a chamada 45-49, que ela trata especificamente desse ponto, né? Que é limitar a opção do rotativo em um mês, tá? E dando uma opção de uma taxa mais competitiva para o nosso associado. Então, qualquer pessoa que tem um cartão de crédito e, de repente, já tinha aquele costume de todo mês pagar só o mínimo, que era 15%, né? Não vai poder mais fazer isso? O que ela pode fazer? Exatamente. Hoje, ela é limitada a pessoa em um mês, essa opção do rotativo, e agora ela tem a opção, junto com a fatura, de parcelar na pessoa física, ela pode optar até 12 vezes, e na pessoa jurídica, parcelamento em 12 vezes. Então, é como se fosse um financiamento da dívida, que ela tem que pagar, mas ela tem a opção de parcelar. Qualquer banco tem que fazer isso? Exatamente. Qualquer banco, ela dá essa opção via regra dessa resolução 45-49. Se ela não tiver condições de pagar, porque muita gente está justamente endividado, porque gastou além do que recebe, e aí não tem nem como pagar essa dívida, como parcelar. Ela consegue, por exemplo, linhas de crédito com o seu banco? Pronto. Quando a gente partir para a opção de cartão de crédito, essa é a única opção. Mas, obviamente, dentro da instituição financeira, ela vai ter ali outras opções, que é o próprio crédito pessoal, que podendo até alongar por um prazo maior, para adequar a necessidade do cliente, ou partir para a opção, que é essa do cartão, em 12 vezes. E quanto às taxas de juros, para essa situação em que ela vai parcelar essa dívida, são juros diferenciados? Sem dúvida nenhuma. É um ponto muito importante que você citou. Antes do dia 3 de abril, nós tínhamos aí, considerando as seis instituições principais no mercado, nós tínhamos uma taxa de juro média mensal de 15,4%, e a partir dessa nova regra, isso vem a reduzir para 10, em torno de 10,5%. Gostaria de ressaltar um ponto importante aqui, que o Cicred hoje, ele trabalha, nós saímos de 11% antes da regra e nós atuamos agora em 7% ao mês. Era justamente a próxima pergunta. É mais vantagem o banco cooperativo em relação às taxas de juros? Não tenho dúvida nenhuma. É extremamente importante que as pessoas pesquisem isso no mercado. Nós temos aí vários pontos, os nossos sites à disposição, mas hoje a gente está em média 60% abaixo dos bancos tradicionais. Essa regra veio justamente para evitar abuso das instituições financeiras quanto a esse tipo de cobrança de juros muito altos, porque a gente pesquisando informações, eu vi um dado do Banco Central, uma média de taxas de juros do rotativo. Em 2016, das principais instituições, de 484,6% ao ano, é um número assim assustador, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem esse estudo, esse levantamento de utilização até 480% ao ano e com a nova resolução isso caiu para 255% e nós entendemos que ainda é um juro bastante alto. Mas é uma movimentação extremamente importante, né? Que vem aí a conscientizar a utilização do cartão, dando essas opções de parcelamento, a adequação dentro do rendimento das pessoas e consegue se programar. Isso é um movimento bastante importante, a gente entende. O correntista, por exemplo, que ele não concorda com a taxa de juros que vai ser cobrada para o pagamento dessa dívida, do cartão de crédito, ele pode, por exemplo, buscar uma outra instituição, um outro banco e falar olha, eu preciso pagar, eu preciso de uma linha de crédito para pagar aquele lá e até migrar para esse outro, ele pode fazer esse movimento? A portabilidade do cartão, ele não permite hoje, tá? Mas a livre concorrência entre as instituições, a própria cooperativa de crédito permite que a pessoa faça, sim, sem dúvida nenhuma, todos os levantamentos. Claro que operações no aval vai ser uma taxa diferenciada, mas quando ali compõe alguma garantia real, sem dúvida, dá para negociar, nós temos condição e linhas. Hoje nós trabalhamos, em média, 300 produtos diferentes. Muita gente, a partir dessa regra, vai, de repente, repensar a sua forma de gastos. Que conselhos você daria, digamos, para o jovem, por exemplo? O jovem que está iniciando a sua vida profissional, de repente começou a trabalhar, teve que abrir uma conta corrente, já abriu um cartão de crédito. Como evitar que ocorra essa bola de neve, esse endividamento todo? Sem dúvida. A gente orienta sempre o uso responsável e consciente do dinheiro. Eu acho que a pesquisa de mercado, sempre aquele levantamento, aquelas perguntas, poxa, eu preciso disso, esse é o melhor momento. Como é que está o nosso horizonte, a economia, como é que está a minha renda, o setor que eu atuo, é um setor promissor. A gente já tem visto aí algumas recuperações, alguns setores já despontando na economia. A gente entende que esse é um movimento que possa, aí já no segundo semestre, começar a aclarear um pouco mais a gente poder fazer essas programações de média e longo prazo. Então, a minha grande sugestão nesse momento seria cautela e vamos analisar. Quem conseguir zerar as suas dívidas, digamos, conseguiu pagar, aproveitou esse momento e de repente ganha pouco e fala, olha, eu não tenho muito o que investir. Que tipo de investimento é mais recomendado? Ainda é a poupança mais tradicional? Como é que uma pessoa que ganha pouco pode fazer para guardar um dinheirinho? O que nós temos? A mais tradicional, sem dúvida, é a poupança. Nós temos isso como um dos pilares da nossa instituição. Mas, claro, quando a gente trata de investimento, existem alguns pontos que precisam ser levantados. Por exemplo, qual é o horizonte que eu vou ter para deixar esse dinheiro investido? O prazo é curto? Qual é o prazo disso? Qual é o valor? Nós temos investimentos de longo prazo, que ele pode ter uma rentabilidade maior. Nós temos, no caso da poupança, a disponibilidade e a liquidez desse dinheiro imediato também. Então, depende muito de qual o valor que eu estou dispondo, qual é o pra horizonte que eu vou ter esse dinheiro para estar investindo. E sempre procurar uma instituição que possa te aconselhar e os produtos adequados para que melhor te atenda. Existe um percentual mínimo, assim, que é uma orientação para se guardar, para se reservar? A gente sempre sugere em torno de 20%, mas, claro, que aqui vai muito de pessoa, de necessidade de recurso. Mas a gente sugere sempre em torno de 20%, 30% para fazer as programações e os sonhos e trocar carros aí sempre. Pensar na média e longo prazo, né? Sem dúvida nenhuma. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre a cooperativa de crédito. A gente sabe, a gente já recebeu, inclusive, aqui, gerentes da própria Cicred, de outras cooperativas. Para as cooperativas de crédito, como é que está esse momento que o Brasil está vivendo, político, econômico? Tem havido crescimento? Como é que está esse cenário? Eu digo sempre que a gente tem oportunidade, e esse é um grande momento para isso. Acho que a gente está muito na contramão do mercado. A gente vê muitos setores vindo aí de 2016, retraindo bastante. Mas a gente vem de um fechamento de 2016 com crescimento acima de 20%. Hoje nós alcançamos a marca de 3 milhões e meio de associados. Nós distribuímos agora resultado 17 de abril a quase 2 bilhões de resultado para os nossos associados. Então, o Cicred hoje, a gente pode dizer com muita tranquilidade que vem numa contramão. Enquanto você vê mercados divulgando encerramento de agências, nós estamos falando em abertura. Então, na nossa própria cooperativa, nessa Baixada Cuiabana aqui, a gente tem expectativa de abertura de novas 3 agências para os próximos 18 meses. Então, eu acredito que nós temos motivos para comemorar, apesar do mercado recessivo como nós estamos passando agora. Então, vale a pena para muitas pessoas que, de repente, não conhecem o cooperativismo, não têm, às vezes, noção, buscar informações e, de repente, pensar nessa possibilidade. Cuiabá, inclusive, inaugurou uma nova sede para a agência mais antiga, né? Cicred aqui. Exatamente. Então, a gente está nesse forte... Houve agora uma mudança de novo layout. Então, nós vamos passar por essa rede de agências. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 1.500 agências que a gente vai estar já mudando para esse novo layout. Ok. Muito obrigada pelas suas informações e as suas orientações. Quando tiver novidades, estamos aqui para divulgar também. Nós é que agradecemos. Obrigado pela oportunidade. Nós conversamos hoje com o Marco Túlio Forti Garcia, gerente regional de desenvolvimento do Cicred, Sudoeste, Mato Grosso e Pará, falando sobre as novas regras para o crédito rotativo. A taxa de juros do cartão de crédito, aquela ideia que antigamente você podia todo mês pagar só o mínimo, não pode mais. Isso já é norma. Os bancos têm que oferecer formas de parcelar essa dívida. Só por um mês você pode pagar os 15% mínimos. Depois, tem que dar um jeito de pagar essa dívida, negociar, buscar novos juros. E falamos um pouco do cooperativismo aí, do banco cooperativo, que geralmente traz taxas abaixo do mercado, abaixo das outras instituições financeiras. Fica a dica aí para você, para você pensar, procurar, de repente, procure uma agência aí, sair desse endividamento, dessa bola de neve e quem sabe até investir, né? Então, compartilha essa entrevista. Se você estiver assistindo no Facebook, curta aí. É só você acessar o RD News na RDTV ou o canal do RD News no YouTube. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.